Música 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 Essa aqui é diferente Dominações Música Dominação é da hora Domination Domination Prepare-se A dominação Música Que porra é? Não foi de sniper. Ah, isso é de sniper. Lá nas nossas brigadinhas do chat. Deve ser porque você acabou de ligar, né? Mano, a dominação é outra de sniper. Que porcaria essa, mano. E tem vários snipers. Pra competir com os snipers. Sniper Oxi. Que porcaria não. 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 Que 03 quebraio já tirou. Que 0 Num. Vai acabar as balas? Que eu não tenho mais bala não. Ah, mano. aliens doatan já matamos de um tiro de loco. Eu preciso de uma arma. Probar a arma dos cara. Ah, porcaria. O cara renasceu do meu lado. Que padrão. Ninguém vai pegar arma. nossa o cara entrou atirando muito todo olha a explosão galerinha bora lá bora lá moleque nossa essa arma que eu peguei dos caras é muito ruim Jesus mano gente eu mostro cachorro aqui tem vários cachorros para nós mano os caras não pegou nada vamos pegar a C pegar a C agora mano eu estou pegando muito pequeno isso aqui é só botar é só mirar no cara aí mano ganhamos ganhamos como assim vai saber jogador de free-fire que é o que é com a vida quer mais nada também né exatamente igual jogador de larra verdade é verdade mano você disse que tinha nerfado a locus ainda está um nerf ridículo o cara morre e mata o ovo ai meu deus nerfaro mano nerfaro mas eles não nerf igual na arena mano ai que droga mano faltou só 3 kills nerf lá é é brabo mano só faltou 3 kills mano 3 kills filha da primata ai meu deus 3 cadê 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 pula de fogo bola de fogo bola de fogo aqui é a é a coquetel bola top que merda o cara está de cabelo pequeno rapaz sai dai o meu juts apareceu mano o juts do carrinho automático o juts do carrinho automático o juts do carrinho o juts do carrinho o juts do carrinho o barco o barco o barco o barco eu vou de snipe esse de merda ah eu acho que não da pra trocar mano nossa eu nasci no lugar você vai de snipe a vida toda eu vou de snipe a vida toda eu vou de snipe daqui vocês que se batem você mano o que que ta não tem nem puta eu nem vou saber se eu vou mano os caras os caras parecem aqui no mar a porra toma ai ah meu deus eu nem vou saber se snipe lavar vagabundo 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 é sempre assim quando alguém me mata os caras puta mano a pessoa a pessoa não vai saber que é um nomezinho mal pequenininho primeiro que snipe ele é gente é assim ai igu nós estamos perdendo pera ai como assim estamos perdendo faz nem sentido isso mas porque tem uma barrinha ali eu já matou duas vezes de safado e uma de faca de faca só vale de faca agora ahhh ahhh meu deus do céu esse sniper eu tava muito exposto mano saiu rolando mano essa fase aqui essa fase essa fase aqui mano essa fase aqui mano não da pra gente não não da pra gente não se encontrar mano mano os caras erram tanto tiro nesse mundo também como o Igor ta em primeiro lugar como assim deve ta escondido o tempo todo tem nada o Ruxamp o cara correu igual correu igual matei o amigo correu o divinão ta camperando safado tem que apelar né mano eu dei uma balinha agora que até eu fiquei eita porra Eu vou carregar a bala bem na nossa frente mano. Mano, eu vou dar uma hora. Onde que a gente encontra? Meu Deus. Olha o fogo galerinha. Ah, droga. Tá camperando também. Mas você é um completo de um mascarado. Você é um completo de um mascarado mano. Entendi. Eu morri. É um vagabão mano. Ele tá lá em cima. Mano, para de correr. Fica parado com ela. Mano, o cara comeu. Ah velho. Ali eu lasquei mano. Droga, dá pra mudar velho. Dá pra mudar e eu tô com a mesma arma. Alguém fudeu o mapa. Quem foi o fogo que mexeu no mapa? Mexeu no mapa? Fui eu. Algum problema? Vou tirar o mini mapa sempre se quiser. Cadê? Cadê os cara velho? Todo mundo desaparecido. Caramba. Conheça. Caramba. Caramba. Tchau. Caramba. 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 Chega ai Cheira no chão Nossa Aita que revelou ai o mapa Os caras tudo na casa mano Viu Os caras tudo dentro da casa Vou pegar eles ai Eles não estão dentro Eles estão Agora estão dentro Chega lá dentro Puxa não tem ninguém aqui dentro Olha tem um monte de caras dentro da casa Matei uns três Os caras estão imortais não dá para atacar a lanche achando Agora foi Vai acabar as balas Vou pegar a bala dos caras Snipe não Ah droga Pogui Snipe Ganhamos Seria eu o primeiro Ai nois brincava Ai nois brincava Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri